E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta no Jurax World. E hoje, eu acho que não tem eventos pra gente fazer, mas eu queria fazer um negócio super especial que eu tô deixado pra fazer com vocês. Que é colocar mais um Dino no level 40 e um Dino que a gente não tem ainda no level 40. Deixa eu só dar um reparo aqui em geral, porque eu deixei algumas coisas fazendo e vocês vão gostar, cara. Deixa eu só tirar aqui. Aqui tem um que eu acabei ganhando no nosso mini-evento que teve aqui. Aqui tá um... Ah, esqueci o nome desse Diançauro. Eu acabei ganhando mais um desse. Não, eu acho que eu fiz a troca dele, né? O Labirintossauro. E aí eu coloquei aqui no level 20. Então, já já ele tá no level 40 esse bichão. Mas hoje eu quero colocar o Dimorfodon, cara. No level 40. Cadê você, garotão? Não, esse aqui também. Eu quero colocar. Aqui, ó. Dimorfodon. Então tem um level 30, level 20, level 10. Vamos dar uma olhadinha como é que é cada um, ó. Esse é o level 10. Bonitão. O level 20. Ele já começa a ficar roxão. E o level 30, que ele já começa a ficar mais coloridão. A asa dele fica bem... Agora a gente vai colocar ele no level 40, né, cara? Esse que é o lance. A gente tem mais um Dino. O híbrido dele, se salvo engano, é o com o Unisauro. O Unisauro. Acho que é isso aí. E aí, de repente, eu vou fazer esse híbrido também, cara. Se vocês quiserem aí. Aqui a gente vai perder dois Dinos do level 40. Eu vou esperar acabar a missão. Eu tenho uma missão aqui que... Meu Deus do céu. Vambora. Estou passando uma grana aqui para colocar esse bicho no level 20 e não está rolando. Beleza, level 20. Agora a gente vai colocar no level 30. E o bicho come bastante. Aí, ó. Pelo menos um, né? Valeu pelo outro lá. Nice. Muito bom. Está aqui. E agora vamos colocar... Alimentar o bichão aqui. E colocar ele no level 40. De Morphodon, level 40. Olha que bonitão que ele fica. Então eu vou esperar, talvez, esperar acabar a missão do... De ter vários Dinos no level 40. E aí... Ai, caramba. Está gastando muito. Está gastando muito. Vamos lá. Caraca, eu já gastei mais de 300 de grana aqui. Não vai, cara? Ele vai ficar bonitão de Morphodon, viu? Acabando de ser bem carnavalisco mesmo. Vai ficar bem bonito. Vamos lá, filhão. Vamos lá. Eu podia esperar, mas... Eu estou gastando uma grana aqui. Mas queria fazer com vocês, então... Vale. Eu já gastei quase 500... Mais de 500 de grana aqui. E de DNA. Para fazer esse bicho no level 40, cara. Última tentativa. É, também, né? Está chegando. Não tem jeito. Aí! Finalmente! Tim Morphodon. 6 estrelas. Level 40. Nossa, lendário de level 40. Vamos dar um reparo nele. Caraca, ficou bonito. Esse negócio na cabeça dele, que eu não entendi ainda muito bem. Mas, cara, ficou muito bonito. Ficou muito louco. Muito louco. Muito, muito, muito. Olha que da hora. Olha a cara do bichão. Hehehehehe. Cara, e ele come. Meu Deus, ele come muito. Filhada de brinques. 500 para subir de nível. Ele está no 36 ainda. Caraca, deixa eu ver se eu tenho comida suficiente aqui, cara. Porque... Porque... Olha, ganhei mais... Dá para subir dois níveis apenas dele, cara. Que lixo. Comilão, rapá. Está de brincadeira. Eu guardei comida aqui. Falei, olha. Acho que isso que vai dar, né? Será que vai dar para subir? 39. É. Mais um. Mais um. Eu coloquei no level 40. Ele vai ficar... Bom, não vai ficar para 4.600 de vida. Mais ou menos, né? O Unisauro, se eu não me engano, é esse mesmo. Deixa eu coletar aqui. Coleta. Que é esse cara aqui. Ele faz o híbrido com... Ah, não. Ele faz com Hanforintios. Não é o Dimorphodon. Ah, entendeu. Deixa eu dar uma olhada então. Qual que é o Dimorphodon? Porque eu sei que... Até onde eu sei, o Dimorphodon, ele também... Olha o Tantid. Que coisa que tem que colocar para encobar, cara. Olha, tem um Estego aqui, cara. Eu já tenho um Estego no level 40? Eu acho que eu... Tenho... Tenho aqui, ó. Não, está no level 30 o meu Estego. É porque eu tinha uma colocada para fundir. Ah, eu coloco esse Estegão aqui. Eu quero no level 40 também. Come aí. Coloque aí. Nice. Qualquer outro. Deixa eu dar uma olhada na casa de trocas. Porque está tudo... Comida... Não tem, cara. Não tem, cara. Ah, essa aqui vai. Essa casinha nem... Tem tanta coisa no meu par, cara. Eu quero dar uma tirada, na verdade. Isso aqui. Ah, 6.000 produtores. Bistro principal, 1.500. Não, eu quero pegar um ouro puro para colocar. Isso daí... Ah, deixa eu ver um negócio aqui. Ah... Não. Cadê o meu... O Megalodon? Eu não coloquei para comer. Ah, está aqui, ó. Entendeu? É, não vai dar. Eu lembrei. Eu falei... Caraca, eu tinha um Megalodon. Sumiu o bicho. Vai estar aqui. Ah, e o outro que eu acabei colocando também... Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer agora. Porque eu realmente não tenho comida. Então não vai dar. Que é o nosso porcão. Vocês pediram. O nosso Pumba vai ficar no level 40. Logo, logo. E o Viadão está no level 30. Vamos colocar mais dois aqui, então. Para poder encubar. Vocês pediram. Vamos colocar ele no level 40 também. Não hoje, porque não vai ter comida para colocar ninguém aqui no level 40. Mas já vamos deixar aqui meio pronto. Está aí, ó. Mais dois. O próximo episódio vai ter porcão no level 40. O que eu só quero realmente é poder ter comida. Eu não tenho comida de nada mesmo. Minha missão está aqui. 30 e 29. Qual que eu coloquei no level 40? Ah, entendeu. Só jogar na fase do level 40. Ele já coloca. Tem um outro aqui que eu queria colocar também. Para encubar. Para encubar não. Para poder fundir para o level 40. Eu não vou saber qual que é agora. Aqui, 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 aqui. É, eu tenho que dar uma olhadinha em todos eles. Porque tem vários aqui. Eu acho que é o, o, o... Não, o Micropossauro está aqui. Ó. Tem vários aqui para eu colocar para subir de nível. Eu pensei em colocar esse aqui também. Mas eu acho que é cada espécie, né? Ah, era o... Por então, o Tironotita. Carno. Alossauro. Era o Rex? Acho que era o Rex, não era? Ah, não. O Rex eu tenho, está certo. Eu tenho um level 10, tem um level 20. De repente, logo lá a gente coloca. Os outros aqui, os dos híbridos estão tudo indo mais ou menos. Nossa, mais ou menos, mais ou menos. É, eu não tive condição de comprar ainda esses caras que estão muito caros, cara. Os eventos que me dão o DNA não estão servindo muito. Esse cara aqui vai demorar mais duas horas ainda para poder fazer alguma coisa. De evento não tem nada, cara. Ó, o cenário de eventos está em breve. Aí tem o Batalha, tem o VIP, tem esse aqui. Eu estava até pensando, mais pra frente, eu acho que eu vou comprar o VIP pelo menos por algum tempo. Para poder fazer alguns vídeos para vocês. Porque o VIP no Brasil é muito caro. Então, você vai pagar aí... Quer ver? Deixa eu dar uma olhada no VIP agora. R$30,00... R$30,00 por mês? É R$31,00 por mês, cara. De VIP. Então, eu vou analisar isso aí, se de repente vale a pena. Se vocês gostarem muito, se o pessoal apoiar realmente, de repente, com o dinheiro do canal, dá para eu comprar esse VIP e trazer os episódios para vocês. Quando eu estiver mais ou menos no final, finalizando a série. Porque vamos contar. Se por mês eu faço aí... Oito, dois vídeos por semana, né? Daí, dá oito, dezesseis vídeos. Por trinta. Aí, vai sair para mim aí, dois, três reais cada vídeo. Né? Então, o vídeo tem que se pagar. Então, pessoal. Se vocês realmente apoiarem o canal, eu vou comprar o VIP. Porque a gente já está chegando em uma fase que não tem mais muito o que fazer. Agora, o realmente a gente precisa é colocar os dinossauros no level 40. Certo? E... Pegar novos dinos, né? Os novos dinos que a gente precisa são os dinossauros de evento. A gente não tem essas... E os VIPs, na verdade, né? A gente não tem os dinossauros VIP. Não tem como fazer. E no VIP você tem muita coisa nova. Tem muita... É, quer ver? Aqui é evento especial, né? Não tem. Mas os VIPs aí você tem ceratossauro. Você tem aqueles outros que são necessários, inclusive, para poder fazer híbridos. Né? Acho que é basicamente por aí. Bom, mas é isso aí. A gente colocou o Dimorphodon no level 40. Deixa eu só olhar rapidamente aqui o que tem. Dib. Olha o Tandib. Tudo isso aqui a gente já fez, cara. Mas praticamente, no que compete o jogo gratuito, a gente já fez. A gente basicamente já zerou o jogo gratuito. Agora é só na parte, ó. Criação... Esse aqui, na verdade, ó. Para desbloquear, eu tenho que ter esse aqui, ó. Elincoçauro. Que é um de evento, né? Para fazer esse aqui, ó. Metriangolossauro. Metriangolossauro. Conte Morfodon. Também de evento. Esse aqui é o Gorgossauro. Também de evento. E esse aqui, o Ruanforinchos. Que não é de evento ainda. É o level mais alto para fazer. Então, cara. Basicamente, o que é de jogo gratuito. Olha a quantidade de coisa que a gente já fez. Nós praticamente zeramos o jogo gratuito. Agora, eu acho que o próximo passo realmente é você pegar o VIP. Porque aí a gente vai ter mais DNA. Vai ter mais grana. Vai ter mais... A possibilidade de ter mais... É... Mais DNA. Para poder fazer as coisas, né? E porque é tudo... Ó. 170 pau para comprar um pacote desse aqui, cara. É uma puta sacanagem. É ou não é? Aí não dá, cara. Aí realmente é complicado. Mas, ó. Basicamente, todos os dinos do gratuito. Nós já fizemos. Né? Eu acho que... É... Olha aqui outra pesquisa. Olha aqui. Esse aqui é evento especial. Como é que é o nome dele? Ah, esse aqui é o Dark Consonus. Esse aqui, ó. Esse aqui é qual? Level 67. Level 75. Só que a gente já tem todos esses. Era o Titan. Ruanforinchos. Já está no level máximo quase. Então... É... Bom... Comenta aí o que você acha dessa ideia de pegar o VIP mais pra frente. Eu... Não vai ser... De repente, aí... Nos próximos, né? Nas próximas semanas, a gente, de repente, pega esse VIP pra trazer um conteúdo diferenciado. Mas se realmente você curtir o jogo. Tá? E... Aí eu coloco... Ó. Pra fazer... Pra você ter uma ideia. Só pra você fazer o novo do... Do... Ó, do Dimorphodon. Dimorphodon não. Do Dilophossauro. Que é o novo híbrido. Ó, preciso desse cara aqui. Obviamente, eu não vou ganhar... O... Esses dinossauros de evento. Com o VIP. Mas... Com o VIP a gente pode ganhar... Outros dinos. Né? Que são... Que é... Inclusive, até a gente já tem alguns dinos novos. Ó. Esses são os dinos de VIP que a gente pode ganhar. Nós temos praticamente todos. Eu não tenho esse bocudão aqui. Mas o restante... E nem essa tartaruguinha. É só isso que eu não tenho. Dos dinossauros VIPs. Mas... Eu vou poder ter bastante DNA pra poder... É... É... Colocar no level 40. De repente, aí... Não sei. Talvez uns dois meses de VIP vai me ajudar a dar um upgrade. Nas coisas. Mas... Eu fico aí... Com... Com vocês aí nos comentários. Beleza? Deixa o teu gostei e comenta. A gente se vê na próxima. Grande abraço. Tchau.